Fala Chacal, grande abraço aí meu parceiro, lembrança aqui da nossa selva amazônica. Eu tô aqui pra contar aquela nossa história que aconteceu em 2001 na selva colombiana, onde nós partimos pra uma missão de reconhecimento, a paisano, e como eu ia na frente cortando o mato, no bode, que o pessoal da região chama de bongo, caiu uma peste de um escorpião em cima de mim e acabou me ferrando. Isso causou um transtorno, digamos assim, né? E a gente conseguiu se perder dentro da selva. Passando assim mais de 48 horas perdido dentro da selva. E foi uma situação meio... Foi, vamos dizer, pra não dizer que foi ruim, foi de mal a pior. Só não foi pior porque nós conseguimos encontrar uma casa de piaçava no meio da selva, que foi onde a gente conseguiu passar a noite, né? Pra conseguir um fogo que era bastante necessário ali naquela situação. Primeiramente nós tentamos um fuzil, disparo de fuzil, que era o armamento que nós estávamos utilizando. Como a gente não conseguiu, teve uma solução que foi usar a vela do motor de rabeta, que foi quando a gente conseguiu aí o nosso fogo. E na época eu lembro que o cabo lá, que era um dos cabos mais antigos lá, que a gente chama de cabo mateiro, pra conseguir a nossa localização, ele subiu na copa de uma das árvores mais altas que tinha lá, com GPS na época. E ele, graças a Deus, aí conseguiu a nossa posição aí. E foi como a gente tentou sair dali, daquela selva. Nós fazíamos marcações nas árvores mais velhas, no caso, as árvores mais grossas, pra que a gente não andasse mais em círculos e achasse a nossa posição. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu sair dali. E eu lembro que na época já tinham avisado até o Quinto Biz lá, que era a nossa sede. No caso, a gente estava no PEP, lá em Cucuí. Essa situação foi do outro lado do rio, de Cucuí, no lado colombiano. E eu, eu pude tomar o remédio aí, no retorno aí, que já estava numa situação bem precária aí. Valeu, sargento, um abraço. Tenente Lessa aí, na época aí, deve ser coronel agora. Um abraço aí também, meu chefe. E a gente está por aqui, na Polícia Militar do Estado do Amazonas. Graças a Deus aí, a nossa união aí, força de vontade, superação e ajuda aí dos camaradas aí, os mais antigos, sargento, tenente e o cabo. Um abraço aí, moçada. Valeu, fico com Deus.